meus colegas na polônia me perguntam a mesma pergunta toda hora você tem isso no brasil tem aquilo no brasil você já provou isso aqui na polônia tem isso no brasil suas roupas você compra no brasil o que tem lá no brasil eu falo pra eles a gente deixa eu falar pra vocês é verdade eu nunca mais nunca trabalhei no brasil era aquela empregada aquele condomínio aquele condomínio chiquíssimo com piscina com academia a gente eu só fazia a limpeza e tirava foto só para vocês pensarem que tinha vida boa e aquele vitor aquele vitor né e de verdade é meu segundo marido segundo marido segundo quarto marido pois todo mundo me batia me tratava muito bem e aquele 8 mil reais que eu ganhava no brasil gente não é de verdade foi quatrocentos reais por mês se morei na favela e eu não tenho nem um pingo de vergonha disso tudo era mentira tudo mentira eu nunca viajei aquelas fotos tudo photoshop tudo photoshop aquela roupa em porto seguro que eu comprava tudo photoshop e eu não fiz nada no brasil cheguei olhei falei agora não tem nada só elefante girafas crocodilo vou subir às árvores mora com os macacos isso é minha vida agora você sabe a verdade olá povo brasileiro aqui de novo gringa vai te contar para quem ainda não me conhece meu nome é edita eu sou da polônia e agora estou na polônia mesmo mas moro no brasil quase já de verdade sete anos irmãos fofos hoje eu queria dividir com vocês algumas piadas gente piadas na minha vida que eu estou passando aqui na polônia muitas pessoas quando eu estou saindo de casa indo viajar algum lugar agora a gente na polônia tudo pode tá todo mundo está saindo de casa quarentena aqui eu acho não existe só tem máscara aqui nem faz efeito mesmo todo mundo se reúne um dia eu me reuni com alguns colegas do meu gimnasio aquele dia até hoje estou arrependida que eu fui todo mundo estava me perguntando é dita e está no brasil no brasil tem café é dita no brasil tem isso aquilo aquilo e eu pensava de usa mais né eu vou precisar provar alguma coisa para alguém gente mas de verdade o que me deixa mais nervosa e um pouquinho assim estranho que quando por exemplo eu estou indo a um lugar comendo um bolo gostoso eu falo a seguinte uau que bolo gostoso gostei a pessoa na hora diga a no brasil não tem aquele bolo não eu falo talvez aquele não mas outro bolo também tem ou eu vou saindo para um restaurante agora como alguma coisa vamos supor um lanche diferente com molho diferente eu falo uau eu gostei muito daquele lanche eu é muito gostoso uma coisa tão deliciosa ea pessoas digam ah então no brasil não tem isso não né então as pessoas quando porque eu saquei uma pessoa bem distraída eu me divirto com tudo eu aprecio tudo quando eu como uma coisa deliciosa eu falo que é deliciosa quando eu bebo uma coisa maravilhosa eu falo que maravilhosa quando vejo alguma coisa linda eu falo que linda e as pessoas param e falam ah você está apreciando as coisas pois você não tinha las no brasil gente eu preciso então eu falo oh peraí ó para o carro cala a boca todo mundo tá sentados bora aprender as coisas no brasil no brasil também com certeza ainda aquele terceiro mundo se é com certeza política assim não presta mesmo tá pobreza tá também tem mas no brasil tem povo rico para pegar ou ficar uau no brasil o que massa tempo o que vai pegar sim e tem algumas cidades por exemplo de onde não tem praia a cidade que não tem praia no brasil não é bem tem que cidade que não tem praia e no brasil a gente também tem lojas tem supermercado tempo de comprar móveis você comprar o celular mais novo chiquíssimo tem roupas de marca e sério porque sabe que brasileiro compra roupa de marca na internet gente eu vou dizer uma coisa tá meus melhores amigos são bem informados mas às vezes aquela piadinha que o sarcasmo às vezes sabe o que as vezes não é nem piadinha é um sarcasmo para doer gente eu penso povo hello hello tá bom se educam aos povos é dita você é muito bem vestida sua roupa toda se colorida você comprou onde que as roupas deve ser aqui na europa na europa tudo maravilhoso tudo maravilhoso gente quando eu digo que eu comprei muitas coisas no brasil o povo fica uau lá também tem roupa eu falo gente eu sei que índio anda sem roupa mas no brasil realmente o que vocês vejam na televisão é povo tem roupa assim brincadeira mas gente deixa eu falar outra coisa que vai para o outro lado o outro lado do muro quando eu morava eu estava no brasil que ainda moro no brasil mas meu coração tá lá na minha meu corpo tá aqui quando estava no brasil e quando eu vestia uma coisa diferente como meu minhas coisas doidas né todo doido tudo descolado as pessoas me perguntavam a sua roupa tão linda porque você comprou na na europa essa bolsa deve ser da polônia aquele sapato deve ser da inglaterra então olha isso a gente tem dois lados o lado do polonês que às vezes não sabe nada sobre o brasil e outro lado do brasileiro que pensa que tudo na europa é melhor pois eu sou um gringo então um gringo ele aquele rei aquele gringo que a gente precisa se espelhar se espelha não das pessoas que são gringas mas as pessoas que valem a pena a gente tem tantos brasileiros maravilhosos no país e aquele cachorro que tá me dando raiva cachorro na polônia vocês estão vendo nem cachorro da polônia vale uma coisa e vocês acham não mas vocês vão falar cachorro da polônia é comportado ele fica na fila ele se comporta quando você fala senta ali senta quando você levanta e levanta pois tudo é melhor na polônia tudo 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 é melhor na polônia sim olha clima cai neve mas não temos neve no brasil depois então é tão maravilhoso a polônia tem neve mas todo mundo tá sofrendo frio e ninguém nem tá pensando que frio que frio que a gente sofre olha aquele cachorro eu falei para você ficar em casa nem cachorro me obedece eu não falei para você ficar em casa agora você vou passar vergonha no brasil pois todo mundo acha que tudo tá organizado então gente agora pensam nisso tá param de pensar que a roupa é só três maravilhas gente tá educação de graça assim governo te dá 500 lote para criança assim mas gente sua alma seu coração não se enche de amor você nunca mais nunca mais nunca vai ser feliz nem na polônia e nem no brasil meus fofos na gente nada 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 mal de falar de europa na europa tudo bom todo mundo faz filha todo mundo se comporta mas vizinho não fala bom dia para vizinho ninguém olha para ninguém todo mundo vive para si mesmo fechado dentro de casa coloca a rocha para você ver como vai ser uma pessoa educada que vai ligar a polícia tá e faz com certeza faz barulho de noite todo mundo chega fala mal de você colocar sua casa no social media como colocar em minha tudo na na gente na europa na europa é nível nível de educação não tem homem sem cabelo como na polônia não tem gente não tem não tem ninguém fuma na 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 fuma que que fumar que fumar povo europeia é o europa é demais eles não vão e não tem pobreza que pobreza que pobreza tem na europa que pobreza que pobreza que pobreza o resto tem no brasil só tem favela no brasil e isso no brasil e isso são só tudo 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 de miséria tudo de mal tudo que não presta só no brasil tudo 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 mas polônia gente se eu morasse na espanha eu ia ser feliz se eu morasse na inglaterra eu ia ser educada se eu morasse na alemanha eu ia ser tratada pois tem bons médicos tudo tudo é melhor na europa tudo tudo é melhor bom então gente se inscrevam no canal e deixar um like porque eu vou dizer a vocês são gringas então só importada só melhor do mundo ninguém me aguenta nem minha mãe nem minha irmã e meu filho que fala minha mãe você não quer procurar alguma roupa nova no supermercado para você sair de casa porque você está pintando minha sete agora sair de casa mesmo que merece viu nem eu aqui é só você que me entende e você entende meu sofrimento de ser polonesa e quando eu vou no brasil você vai entender meu sofrimento você meu melhor amigo porque você nunca me julga e nunca me julga você nunca me criticou senta aqui meu amigo escuta minha sofrência entendeu a minha vida não é assim como as pessoas acham tudo sofrimento tudo sofrimento eu tenho na minha vida e você entende meu sofrimento pois você é meu amigo meu amigo melha do mundo né